Bonito, né? Me trocando pelo Palmeiras. Hã, cara? Como assim? Eu que sou sua categoria de base no Brasil. E tu foi lá e comprou o Hendrick. Sem ciúmes, cara. São negócios. Tá bem. Eu sei que ele vai ser emprestado. Nem vai chegar a vestir sua camisa. Não fala isso porque muitos cometeram esse mesmo erro com o Vinícius Júnior. Tá, me desculpa. Eu torço pelo sucesso do moleque. Vai, ô nanico! Tá, mas aí, você viu que marcaram o Mundial? Claro, né? Só vem fevereiro. Partiu Marrocos. Que saco ter que jogar isso? Meus jogadores precisam descansar, cara. Tava todo mundo na Copa. Vai, seu minúsculo! Aí, qual que é desses caras? Esses argentinos não ganham nada há muito tempo. Aí tão aproveitando a boa fase da seleção pra zoar os outros. Mas com o que esses caras tão falando? Time pequeno desses nunca nem jogou o Mundial. Comigo tenho certeza que não é. Calem a boca, seus pobres. Olha aqui, a gente pode estar passando por um momento financeiro não tão bom. Mas somos muito maiores que você. Aí, galera. Eles falando que são maiores que eu. E eles são mesmo, cara. Ah, se eu quiser, eu compro vocês dois e todos os times da primeira divisão do seu país. Então faz o seguinte, guarda esse teu dinheiro pra consolar o Mbappé depois que a gente amassar ele. Ô Mbappé, pode esperar que a sua hora vai chegar. Ei, essa música é minha. Olha aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou demitir o Messi. Demite, ué. Ele é grande demais pra jogar num time pequeno como você. Vamos, deixa esse defensa e justiça francês aí. Argentina! 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 Vamos, vamos. Domingo a gente vai ver quem é quem.